Quero cumprimentar aqui o presidente do meu partido aqui no município de Brasileira, Aldemir Lopes, que também é secretário da minha executiva estadual. Cumprimentar o presidente do PMDB aqui do município vizinho, a Edith. Cumprimentar meu deputado estadual, Chaguinha Romão, que infelizmente desistiu de participar como deputado, como candidato a deputado, depois de seis mandatos. É o deputado mais antigo que tem naquela casa. Quero cumprimentar o Emerson, que é nosso candidato a deputado estadual pelo município de Brasileira. Quero cumprimentar os presidentes e representantes dos partidos aliados, cumprimentar minha executiva aqui presente, Guadalberto, o Pada, o Macapá. Quero cumprimentar todos vocês, PMDBistas, que vieram a essa festa. O nosso amigo Nelson, que assumiu aí durante um bom tempo o nosso partido aqui no município. Gente, eu fico, eu e Brasileira, eu sempre estou muito à vontade. Eu sempre tive um carinho muito grande aqui pelo município de Brasileira. Eu estava sentado aqui e me lembrando, quando eu era governador, me parece que tiveram dois prefeitos do PMDB, não foi a BMI. Você e o Prisias Ribeiro. E eu ajudei esses dois prefeitos a fazerem ótimas administrações aqui nesse município. E o carinho, o respeito por vocês, ele existe em função das votações que eu sempre tive aqui nesse município. E que procuro retribuir com o meu trabalho. Quero só dar uma informação de números para vocês. Eu apresentei, eu consegui, durante o meu mandato, dos 140 milhões de reais para as prefeituras do Estado do Águia. 140 milhões de reais. Para Brasileira foram 13 milhões de reais. Quase 10% de todo o dinheiro que eu arranjei para os prefeitos. Isso é uma, vamos dizer, uma prestação de contas que eu faço para vocês, mostrando o carinho que eu tenho aqui por vocês. Mas, nesse momento, nós estamos nessa festa, fazendo o lançamento do Emerson Leão. O Emerson é um rapaz bom, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa que tem um coração grande, um homem trabalhador, um homem de respeito, e eu não tenho dúvida que ele fará uma bela campanha aqui no município. E nós, PMDBistas, temos, veja bem, que ajudar, temos que votar para mostrar que o PMDB de Brasileia está vivo, que o PMDB de Brasileia é um partido grande, que o PMDB de Brasileia sabe como deve agir durante a eleição, Então, estão aí as provas do nosso retransferro. E o Emerson vai representar a gente aqui nesse município. Isso me deixa tranquilo, porque eu sei que é um outro trabalhador, batalhador e de respeito, e que vai fazer um belo trabalho aqui nesse município. Vocês sabem, todos nós já sabemos, que nós estamos dentro de uma grande aliança. O PMDB é estalhado a alguns partidos. E nós temos na nossa chapa, a cabeça da chapa, é o senador Cláudio Cameli. E que nós trabalhamos para dois senadores, para o Márcio Vittar, que é do PMDB, e para o Sérgio Patacão. E que temos, evidente, que chapa de federal, dois candidatos do MDB. Eu, que estou aqui, e a Jéssica, lá do Juruá. E temos vários deputados, candidatos a deputado estadual. Nós não podemos diminuir no tamanho. O MDB tem que ser, deste tem que ser, do tamanho que é, é o maior. Porque nós temos um trabalho prestado no Acre. O MDB tem um trabalho prestado. E nós precisamos que os PMDBs votem com a gente. Votem com o PMDB. Votem com o MDB. O hábito ainda do PMDB, a gente não perdeu. Mas é o nosso MDB que vai ser o partido que vai dar sustentação ao Cláudio com maior experiência. Eu tenho certeza, e eu digo, amigo meu, que muitas vezes, modéstia é falta de sinceridade. E eu quero dizer aqui que eu tenho 35 anos de vida pública. Já fui prefeito de Rio Branco duas vezes. Já fui governador, já fui senador. Já fui trocou no terceiro mandato de deputado federal. E essa experiência que eu adquiri foi graças a vocês. E essa experiência eu tenho que pôr a serviço do meu estado. E eu já disse para o Gladys, que é um rapaz novo, moço, que está começando na vida pública. Eu já disse para ele que eu estarei do lado dele ajudando com essa minha experiência. Para que ele possa retornar os tempos que nós trabalhamos aqui nesse estado como governador. Vocês lembram muito bem aqueles mais antigos? O momento que corria dinheiro nesse estado e que o agricultor podia plantar porque recebia semente. Porque tinha extrata, rambalho. Porque tinha o Acajeac comprando a produção. Você lembra disso, Aldemir? E o Homem do Campo tinha momentos muito melhores do que hoje. A maior prova disso é que foi naquela época que se fez. O Acre teve o maior produtor de grãos em toda a sua história. Nós queremos que volte isso. Nós queremos dar condição ao Homem do Campo. Como nós queremos trabalhar com saneamento. Nós queremos que o Acre produza. E essa nossa vivência, essa nossa experiência vai estar à disposição do Gladys. Então, gente, eu peço aqui a todos vocês que se veem. Vamos elezer chachá. A eleição existe uma tendência muito grande de nós todos saímos vencedores. Onde a gente anda, o povo está querendo mudança. E o PMDB, o MDB, foi o único partido que não teve do lado de lá. Nós damos garantia para o povo agriando que a verdadeira posição está aqui. Está com o braço porque quem vai representar a posição nesse estado somos nós. Que nunca foi o único partido que nunca teve do lado do PT. Sempre lutamos, sempre caramos porque nós não concordamos. com os ideais, com as ideias dele. Nós não concordamos com a forma bruta, com a forma perseguidora que eles fazem política. Então, gente, vamos para frente, vamos firme. Vamos com vontade. Ganhar essas eleições e dar o mandato para o nosso deputado estadual, Emerson Leão. Muito obrigado. Muito obrigado.